Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, já que estamos fazendo esse tour por Mato Grosso do Sul, porque por lá os católicos lotaram as igrejas de Paranaíba para celebrar o nascimento de Cristo. O Alex Santos tem mais detalhes. E as igrejas de Paranaíba registraram neste fim de semana a presença de um grande número de fiéis católicos por conta das celebrações especiais de Natal. Na véspera e no próprio dia do nascimento de Jesus Cristo, familiares, agregados e amigos se reuniram para celebrar a data. A programação na Igreja Matriz Santana, no centro da cidade, teve início no dia 24 de dezembro, às 19h, com a já tradicional Vigília de Natal. Já no domingo, dia 25 de dezembro, foi celebrada a Missa do Natal de Jesus Cristo, às 7h e também às 18h. Centenas de fiéis compareceram às celebrações na Igreja Matriz. Já na Igreja Santo Antônio, também não foi diferente. A véspera de Natal também atraiu centenas de fiéis ao tempo para celebrar a Vigília de Natal, que começou às 19h. Olha, as luzes do interior do templo foram apagadas e se acenderam velas para a passagem da imagem do Menino Jesus Cristo. Já no domingo, também em dois horários, aconteceu a Missa, que celebrou o nascimento de Jesus Cristo. Apesar das expectativas de muita chuva durante as celebrações do Natal, além também do alerta sobre o aumento de casos de Covid-19, milhares de fiéis prestigiaram as celebrações desse período tão importante para o mundo. Tchau. Tchau. Tchau.